Deus Cortaram Árvores cheias de vida Cortaram E os frutos que ela produzia Se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina isso é Deus Alguém que só restou raiz Mas Deus disse em vida aí E eu vou restituir A esperança Para a flor importada Em novamente desesperar Ao cheiro das águas E se quase envelheceu Na terra sua raiz Oh, se o seu tronco morreu Em mulher Oh, sabendo o que Deus fez Mas a esperança Para a flor importada E se quase envelheceu E se quase envelheceu Na terra sua raiz Oh, se o seu tronco morreu Oh, sabendo o que Deus diz Aleluia 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 Só restou raiz Só restou raiz Mas Deus diz Tem vida aí E se quase envelheceu E ele vai restituir E se quase envelheceu O que Deus diz Ouça a voz de Deus E se quase envelheceu Ainda a esperança A alegrinha vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu devido lugar A cruz já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore torrada Mas há o cheiro das águas De Deus minha vida restaurar E aí? Deus restaurou meu sonho, restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé E hoje todos nós nos seguimos com alegria E toda vez que eu escutava me dizer Até tinha estrutura, a alma cheia do amor Eu me lembrava da promessa pra não desanimar Essa promessa me dizia Essa promessa me garantia Que ainda a esperança Para a árvore importada Novamente crescerá Há o cheiro das águas Que se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu trono morreu Ouça a voz de Deus que diz Que ainda a esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá faltar o seu devido lugar Água já está presente Que ainda a esperança Pai ser tão lindo testemunho Que você ainda está contada Dizendo Eu fui um árvore importada Mas ao cheiro das águas, vi Deus minha vida restaurar Aleluia, Jesus, glória a Deus Mas ao cheiro das águas, vai voltar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas, vi minha saúde, Deus total Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas, vi Deus minha família salvar Aleluia, amém 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 Amém